Devagar, devagar, não estou surto. Não estou surto que ela não cai. Como é que temos os pinheiros? Nem estragos os pinheiros que não há a pena. Ela tem aí o tronco e ela vai desviar. Não vira mais a direção para não? Não, não, mas está bom. Deixa eu estar isto aí. Deixa só desviar, vai, deixa-me desviar. Devagar, é isso. Devagar, devagar. Vá, não, este é lindo. Vá. Os formos não, os formos não. O que é que tem a serra? Olha a serra. Vem a serra. Ou machado. Vou cortar ali aqueles poucos. Ainda não. Mas vai roxar no do Márcio. E ele já se quer por cabelo. É que não, mulher, depois deixa-lhe o papel. Vagarinho. Vá, agora o pinche. Cuidado aí à frente. Ela vai dar um sol. Espera aí. Se a roda não está a correr. Não te preocupes, só tens para ir. 50 centímetros, a roda não para. Vá, cala já mais. Agora já vai. Cuidado aí. Devagarinho, devagar. Cuidado aí desse lado. Devagar. Oh, espera aí. Só fala um. Só fala ao João. Deixa-te seguir um. Devagarzinho. Pronto. Pronto. Já passou. Já passou. Pronto. Onde é esse? Olha. Mas não é esse que ele quer. Não, mas não é esse que ele quer. Olha. É que ele tem um cu muito grande. É que ele não tem um pouco mais. É que ele não tem um pouco mais. É um pouco maior. É um pouco maior. É um pouco maior. Está bem? Não sei. Vai. É melhor que está nesse pouco. É um pouco maior. Eu não me arrebentava um bocadinho. Porquê? É outra? Não, não. Eu sei que ele está a frente. Ele está a frente. Aí foi a direta. É. Está a frente mais para lá. Ele está albindo, fácil. Vai, vai, isso, vira agora Isso, vira agora Isso, vira agora Isso, vira agora Isso, vira Isso, vira Tu passaste, sua Olha o teu caixa Eu passei, deixei ver Foi, foi fita Foi, foi, foi fita Normalmente, não, sim Eu deprimei